A Casa Noturna Poemas bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra Um som estridente que lhe deu o nome de som de cristal A Casa Noturna, o ar de palavra, o lugar de uma fada Com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser Porém nessa noite, sem que eu a esperasse, entrou uma dana Fiquei abismal porque se tratava de minha mulher Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim E nessa noite resolveu dar-lhe a sua longa e maldita espera Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada Se na verdade não adiantam nada Ser mulher à direita conforme ela era Ela decidiu abandonar o papel de esposa Para viver entre as mariposas Que fazem ponto naquele lugar A minha vida, muito mais errada e agora continua Transforma minha esposa em mulher da rua A minha vida, muito mais errada e agora continua Amém Obrigado Amém Amém Amém